Bom dia a todos vocês Aqui está a nossa lagoa maior Tazagoa MS A paisagem natural O sol está nascendo lá em cima Olha o passarinho aí Este é o passarinho Aqui é onde nós pratica O esporte Aqui é a maratona Fazer uma caminhada É muito bom Os passarinhos nas árvores Cantando todo feliz Capivara Curtindo aí o sol Os quero quero Cantando lá em cima da lagoa maior Todo feliz Os periquitos ali nas árvores Cantando todo feliz Olha o passarinho aí Olha o patinho Olha o sol está nascendo Bom final de semana a todos E vamos ficar em casa Evite aglomeração de pessoas E se inscreve lá no canal do Salim My YouTube Falou galera Abraço Bom final de semana a todos E se inscrevetext же E aí E aí